Tchau, 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 tchau Acabou? Acabou Isso me ajuda a viver Hoje contei para as paredes Coisas do meu coração Passei um tempo, carguei duas horas Mais do que paz com paixão És feliz, sem razão Quero amor, fique aqui Deixa eu dizer que te amo Deixa eu gostar de você Isso me acalma, me acolhe a alma Isso me ajuda a viver Hoje contei para as paredes Coisas do meu coração Passei um tempo, carguei duas horas Mais do que paz com paixão É um espelho, sem razão Quero amor, fique aqui Meu peito agora é de espalha E o inconsciente brilha Eu não vou ouro porque está aqui Amor, eu não vou ouro porque está aqui Amor, eu não vou ouro porque está aqui Era a primeira vez que descreveu aquelas sentimentalidades. O seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saía delas. O meu perseguido resistiu a um banho febre. Sentia um acréscimo de estima por si mesma. E parecia que ele travia um dia com uma existência superiormente interessante. De cada hora tinha sido tudo diferente. O seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saía delas. O seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saía delas.